Música Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Ele expele demônios por Beuzebú, o príncipe dos demônios Outros pediam-lhe uma prova Jesus se defende, Satanás não pode destruir Satanás Se Satanás está contra Satanás, seu reino será destruído Mas depois afirma que se expulsa demônios É porque chegou o reino de Deus Mais tarde, em outro lugar, os evangelistas Têm sempre uma pequena frase que é bom neste momento recordar Todos os pecados dos homens serão perdoados Sem exceção Menos o pecado contra o Espírito Santo E muitos teólogos de todas as épocas se põem a discutir Desde os padres da igreja, qual seria o pecado imperdoável Qual seria o pecado contra o Espírito Santo Que não terá perdão nem neste mundo e nem no mundo seguinte Muitos chegam à seguinte conclusão Não se trata de um pecado específico, pontual Se trata de um estado de alma Isto é, de um estado interior Que recusa terminantemente Deus em sua própria vida Não tem nada para recusá-lo Não tem nenhum motivo Simplesmente o recusa E sabe conscientemente o que está fazendo Este seria talvez o pecado contra o Espírito Santo Porque Deus, que quer mais do que nós A nossa própria salvação Não nos violenta E disto Da não violência de Deus Já podemos ter Alguns exemplos Na vida passada Na vida passada Nña Na vida passada Jornal